Se liga aí, Roberta Miranda, canta Rushnol, canta Sabiá. Essa música tá registrada na Universal Music. Como é bonito ver o sol nascer na roça Um lado infinito iluminando a imensidão Olhando os campos com tapete de açucena Até dá pena se pisar naquele chão No fim do dia corre o sol por trás da serra Na minha terra para tudo pra escutar A passarada com seu canto que anuncia Uma doce sinfonia que a noite vai chegar Lua no céu que dá brilho o manto escuro E com tanto estrela escuro o amor do meu amor E a serenata de viola e violeiro Olha o verbo o manto escuro o que apague essa madrugada Que apague essa madrugada Canta Rushnol, canta Rushnol, canta Sabiá Santa, essa canção que faz sonhar Canta Rushnol, canta Rushnol, canta Sabiá Santa, essa canção que faz sonhar Como é bonito ver o sol nascer na roça Valeu! Canta Rushnol, canta Rushnol